Vamos vaciar no boge enquanto o seu lobo não vem Vamos vaciar no boge enquanto o seu lobo não vem Ai, ai pessoal, eu preciso dar as doces para minha avó Ela deve estar me esperando E além disso eu tenho que ser muito rápido Porque senão o lobo vai roubar tudo de mim Mas peraí Como é que eu vou achar os meus itens Isso está tudo bagunçado Essa não, o que eu posso fazer? Pensa, 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 pensa nessa cachorrinha Tira uma ideia pessoal, vocês aí de casa podem me ajudar, valeu? Viva! Então, o primeiro item que eu preciso é meu cupcake Eu vou fazer cupcake para mamãe São muito deliciosos Aliás, eu faço de brigadeiro É esse aqui Falando em brigadeiro Falando em brigadeiro Eu vou levar para a vovó Ela ama brigadeiro É esse aqui Minha avó, ela ama uma coisa no verão Porque, né? Porque, né? Está acontecendo agora E está o maior calor Ela ama um sorvete Sorvete é muito bom Porque é cheirazinho E ela ama um sorvete de morango Então, é por isso que eu vou levar para ela E ela vai ficar super feliz É esse aqui Pessoal, o que a minha avó mais gosta é torta de maçã Então, é uma alma Então, eu passei a noite inteira Fazer uma torta de maçã sobre ela E comer os pedacinhos também, né? Mas, onde é que ela foi para ele? Será que derramou um pouquinho? Hum, é essa aqui Pessoal, eu comprei uns bombons super deliciosos Mas, eles são muito pequenos Então, vai demorar um pouquinho para achar nessa bagunça, hein? É esse aqui Muito bem, pessoal! Mas, ainda falta um doce Junto com os bombons Eu também comprei O pão de mel Ela ama pão de mel E, aliás, mel por ela também gosta, né? É delicioso Mas, vamos contar para o doce Que esse pão de mel É delicioso Mas, onde será que eles se meteram, né? Ele deve estar muito bem escondido É isso aqui Muito bem, pessoal! Agora, eu posso levar esse doce de praia minha pão E, nenhum sinal do lobo Então, vocês foram Uma velocidade incrível Como o Flash Zoom Muito obrigada, pessoal! Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E o que eu vou ficar ao geral Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau! Fui!